Fala aí pessoal mais um vídeo do VFRGAME O seu canal de vídeos, eu aqui Vitor Trazendo a minha conta Ovelha Negra aí pra mostrar pra vocês O sistema de pintura de roupa com fashion cupons Em fashion cupons E como que funciona isso Vou mostrar aqui pra vocês A roupa de fashion cupons Como que a gente pega fashion cupons Ou a gente pode pegar terminando uma Uma instância Ou também Comprando a box de fashion cupons Que vem 200 fashion cupons Eu juntei aqui E só terminando em instância Eu to com esse valor aqui de fashion cupons Nele você pode ver aqui Uma roupa pro seu boneco Tal Por exemplo Eu estou usando Essa daqui Eu tenho essa daqui Vou pegar essa daqui pra mostrar pra vocês Como que é feita a coloração Essas coisas todas Vamos dar uma olhada aí Agora vamos pegar aqui Vou comprar Comprei Agora Vamos ver Como funciona Essa coloração de roupa Primeira coisa Você vai precisar desse item Apotecário dry Ele é o que faz a pintura da roupa Você vai clicar com o botão direito Vai abrir essa janela aqui Aí Aí você põe a roupa que você quer Eu quero essa aqui por exemplo A que eu peguei Que eu vou mostrar pra vocês Aí Aqui tem Já tem umas coisas pré definidas Que você pode escolher Aí rosa Outro rosa Ou amarelo Ou azul Esse azulzinho Ou esse aqui Ou você também pode Pegar E mudar A cor mesmo Mudando aqui no No sistema Se eu quiser botar Assim vermelhão Põe Se eu quiser botar mais escuro Ou preto Tá vendo? Aí fica todo preto Daqui vermelhão Escuro Ó E se você E não é uma coisa que você aperta E tem que fazer Se você ver Dá pra você ver Várias vezes a cor que tu quer E caso você Já tenha aberto essa janela É simples É só você fechar Que volta o item E os itens aqui Pra você experimentar É só clicar aqui Botar a roupa Que você vai ver A sua roupa Na cor que você quer Por exemplo aqui Vamos supor Se eu quisesse botar Azulão Nessa roupa Tu clica aqui Põe A mesclagem E pronta Azulão Azulão Tchau 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 Tchau